Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, onde ele fala o seguinte, uma fábrica de refrigerantes possui 250 litros de um xarope X1. Então, vamos dizer que aqui seja o xarope X1. Logo, nós temos 250 litros desse xarope. E 180 litros de um xarope X2. Então, você tem o outro xarope X2, 180 litros. Cada unidade de um refrigerante A. Então, quando eu quero fazer um refrigerante A, eu uso 500 mililitros de X1. 500 mililitros é 0,5 litros de X1. E uso 200 mililitros de X2. 0,2 litros de X2. E cada unidade de um refrigerante B, um outro refrigerante, né? Ele vai conter 300 mililitros de X1. 0,3 litros de X1. E 0,3 litros de X2. Quantas unidades de A e B podem ser produzidas se for usado todo o estoque do xarope X1 e X2? Então, digamos que daqui eu vou tirar A litros e daqui eu vou tirar B litros. Tá? Muito bem. Quando eu tiro A litros daqui, eu estou tirando 0,5 de X1, né? 0,5. Certo? De cada litro que eu uso, né? Muito bem. Se eu tirar A, eu vou tirar 0,5 de A. Mas, como eu tiro B daqui, eu tiro 0,3 de B. Isso vai esgotar o estoque de X1, né? Que são os 250 litros. Repetindo, ó. Quando eu tiro A litros daqui, eu estou tirando 0,5 vezes A de X1. Quando eu tiro B daqui, eu estou tirando 0,3 B de X1. Então, isso vai dar um total de 250 litros. Porque eu quero usar todo o estoque de X1 e X2. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quando eu tiro A daqui, vem 0,2 de A. Quando eu tiro B daqui, vem 0,3 de X2, né? B de X2. Isso dá um total de 180 litros. Isso aqui é a quantidade de X1, que são 250 litros. Isso aqui é a quantidade de X2, que são 180 litros. Resolvendo essa equação, eu vou saber quantas unidades de A eu vou poder produzir e quantas unidades de B eu vou poder produzir. Certo? Então, vamos multiplicar isso aqui por 10. Vai dar 5A mais 3B igual a 2.500. aqui eu vou explicar logo por menos 10, né? Vai ficar menos 2A para poder cancelar aqui, ó. Menos 3B isso vai dar menos 1.800. 1.800. Então, 3A vai ser igual a tudo estiver certinho. 3A vai ser igual a quanto? 3A vai ser 2.500 menos menos 180. Deixa eu ver se esses dados estão estão corretos, né? Se eu não copiei dado nenhum. Ah, copiei 270 litros. Aqui está errado. 270 litros, tá? Vamos endireitar aqui, perdão, copiei errado aqui, 270 litros. Tá? Por isso que está meio estranho. 270 litros. Então, aqui fica 2.700. Aí vai ficar legal. 3A vai ser igual a 900. 300. Daí A igual a 300. Tá certo? Então, nós vamos ter 300 unidades, né? De A. 300 unidades eu vou poder tirar daqui. Agora, pra achar o B. Pra achar o B é simples. Substitui, né? 5 vezes 300, 1.500. Mais 3B, 2.700. 3B igual a 1.200. B igual a 400. 1.500. Então, você vai poder tirar 300 unidades de A e 400 unidades de B. Tá legal? Gente, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Não esquece de assinar o nosso canal, né? E divulgar os nossos vídeos, tá bom? Eu agradeço. Um grande abraço, até a próxima.